Música Terminou nessa madrugada mais um retiro anual da Confederação Mariana em Parintins. Quem traz os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a você em casa e hoje eu quero mandar um bom dia especial para os parintinenses que são marianos, ou seja, que pertencem à Federação Mariana de Parintins. Na madrugada de hoje terminou o retiro anual dos marianos. O retiro começou no Domingo Gordo de Carnaval. São três dias de pregação e oração no centro diocesano Dom Arcândio Tchérqua, às margens do Lago do Macurani. Participam do retiro congregados marianos dos municípios de Barrelinha, Niamundá, Boa Vista do Ramos e Maués. Municípios que compõem a diocese de Parintins, além das comunidades rurais. O movimento mariano da diocese de Parintins tem 80 anos. O diretor eclesiástico é o padre diocesano Marcílio Motinho. O nosso tema hoje nos pede, né, que vinde ó Deus em meu auxílio, vinde ó Deus em nosso auxílio, socorrendo sem demora. Uma ejaculatória que quando nós rezamos nós fazemos o sinal da cruz, né, pedindo a presença de Deus na nossa vida. É constante todos os dias. Então o mariano que busca a sua santificação, ele recorre a onde? Recorre a Deus. Até o início da década de 2000, apenas homens podiam participar do retiro. Hoje já participam mulheres e jovens. Aqui na Prelazia, por anos e anos, os homens aprenderam a silenciar, a meditar, a imitar uma mulher, que é o homem aqui. Imitar uma mulher não é machismo muito forte, mas não temos medo de olhar para esta mulher, a grande mulher que Deus escolheu. E que através dela permitiu que os homens, a humanidade inteira, encontrassem uma coisa inimaginável, impensável. Deus nas feições humanas. É isso aí, o retiro terminou com uma grande procissão que saiu aqui do centro de Ocesano do Arcângelo Tchércola, por volta das 4 horas da madrugada até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. O movimento mariano, para você ter uma ideia, é o movimento mais importante da religiosidade do parintinense. Os parintinenses que são mais antigos, na faixa de 60, 70 anos, e que estão morando em Manaus, sabem que foi o movimento mariano responsável pela criação de mais de 100 comunidades rurais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Olha só, quem disse que animais de estimação não brincam carnaval? Um shopping na zona centro-sul de Manaus promoveu nesta terça-feira de carnaval uma festa com direito a fantasias e comidinhas para os bichinhos. Pequenos, grandes, fêmeas e machos, todos prontos para um carnaval só para eles. Foi o primeiro baile pet promovido por um shopping na Djalma Batista. Com ele estavam os donos, orgulhosos dos seus bichinhos. A maioria chegaram assim, fantasiados para participar de um desfile. A Nina, de dois anos, veio de princesa. Uma das intenções é essa, a gente se divertir junto com eles. Eles também brincaram nos túneis e na piscina de bolinha. Essa aí cansou e pediu para sair. Tinha até quiosques de comidinhas de batata doce para os bichinhos. A gente procurou essas coisinhas diferentes para eles, porque até mesmo a gente acostumada só com o tipo de comida enjoa, né? E para manter a ordem, a festa contou com esse segurança, muito atento. A dona dele também. Aliás, ela se jogou no chão para entrar na folia com ele. Esse bailinho para pet diverte muita gente. Os donos, animais de estimação principalmente. Aliás, animais não. Filhos, como muitos deles, são considerados por aqui. Cuidado como se você tivesse um filho, né? Todas as vacinas em dias, levar no veterinário. Os cuidados da higiene dela, da alimentação, sempre saudáveis em dias. A Mel ter uma rotina de horário de alimentação. Levar para passear, que é sempre importante. E evitar deixar sempre o animal sozinho, né? A atenção é o mínimo que você pode dar para o seu animal de estimação. E é o amor que eles retribuem para você. Essa é a Mel. Parece uma pipoca. Muito carinhosa com a Viviane. Também com todos esses cuidados, né? Sufoco foi para os jurados do desfile. Os animais super elegantes, bonitos. Um monte de fofuras juntas. Aí essa cachorrinha resolveu inovar. Ficou em pé, deu um giro e rolou sob o comando da dona. Ganhou carinho do público. Ano que vem, tem mais. E o Galo de Manaus agitou a terça-feira de carnaval no sambódromo. Com o tema Tu Vens, Tu Vens, Eu Já Escuto Os Teus Sinais, a banda homenageou o cantor Alceu Valença. Milhares de pessoas se divertiram ao som do ritmo pernambucano. Manaus também virou a terra do frevo. Ritmo que esquentou os foliões com sombrinha colorida na mão na 16ª edição do Galo de Manaus. Tel é amazonense e organizador do evento. Um grupo de pernambucanos com saudade do Galo da Madrugada se reuniu. E aí começaram essa festa pequenininho, com 150 pessoas atrás de um trio. E ela foi crescendo. Eles foram embora, voltaram para Recife. E eu fiquei com essa missão de levar adiante a cultura pernambucana no estado. Cinco palcos foram espalhados por todo o sambódromo. Mais de 40 atrações e dois trios elétricos, levando os foliões de um lado para o outro. Gente de todos os estilos. É uma das festas que todo mundo adora. O amazonense sempre vem, pessoas de fora do outro município, né, para comemorar aqui. E eu acho muito lindo. Cada fantasia, tem gente de fantasia de todos os tipos. Isso é cada vez mais divertido. Os tradicionais bonecos gigantes chamam a atenção pelos movimentos conduzidos por pessoas empenhadas em mostrar um pouco do que acontece em Olinda. Está nessa época de carnaval e a gente está aí para divertir os foliões. E o que esse pernambucano que casou com uma amazonense acha dessa festa? É uma iniciativa bastante louvável, né, porque para quem está aqui morando em Manaus e que é pernambucano e para os próprios manauaras, né, é uma festa espetacular. É uma festa sem igual. O galo virou palco até de lua de mel. Amanda e Luiz casaram semana passada e resolveram comprar um camarote para curtir o galo. E como o relacionamento começou no galo e a gente sempre está no galo, né, aí rolou essa ideia de fazer comemoração aqui também. Uma das novidades foi o camarote acessível para as pessoas com deficiências e para as famílias delas. O convite foi recebido com alegria pela secretária que atende os PCDs. Vamos estar porque a pessoa com deficiência tem que estar onde ela quiser, tem que se divertir, tem que estar onde, tem que ter o direito de ir e vir. A expectativa era de que 80 mil pessoas passassem pela festa. E pelo jeito, passou mesmo, viu? Muita alegria. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Tchau. 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 Tchau.